Que pariu, temo que ver essa porra, hein Mas me diga por que? Tu já pegou o que, Diogo? Pô, vou te falar, até mendiga eu já peguei Ah Que isso, rapaz? Ué, pô, é até depois de um banho bem dado Um banho Eu vou contar essa história Aquele sabonete do ovo, na moral Eu vou contar essa história, eu vou contar essa história Pô Eu vou contar essa história Depois fica pro moleque, ó, bola pra prende, mano Vale a pena, vale a pena Eu vou contar essa história Vamos contar essa história Quanta, quanta, quanta Chegou a época do Moiga, a gente tava com muito show A gente tinha um empresário nosso Que era irmão do Uiro Que era empresário, produtor, o Bervan E eles organizavam muita gente Era uma produção muito, muito rígida Sim E a gente no ovão, voando, né Show pra caraca, a gente doido Mano, queria pegar as mulheres, arrumar as coisas Mano, só que nesses dias Ele ficou dez dias com a gente direto Sem dar o escape, mano Sem dar o escape É o São Pedro de São Paulo Sem dar, mano Como, ó, fizemos show em São Paulo, nada Aí de São Paulo, nós fomos pra Belo Horizonte E nada De Belo Horizonte, voltamos pra São Paulo, nada Chegou em São Paulo, fizemos a última Aí fomos pra Espírito Santo Chegou na hora de ir pra Espírito Santo Ele não foi com a gente Deixou a gente ir sozinho Pra quê, irmão? Chegamos lá no sábado Chegamos lá no sábado No show Pra fazer show O que aconteceu? Mó chuva, mano Lá em Espírito Santo, lá em Vitória Quando chove Não sei agora Mas na época Uns dez, onze anos atrás Inundava tudo Aham Isso aí, isso aí Só que aí Pô, aí cancelaram o show Cancelaram o show Só que aí parou de chover Parou de chover cedo, pô Isso, irmão Aí nós tivamos no hotel Chegamos no hotel Tinha algumas meninas na frente Né? Fazendo o seu trabalho Aí Pô, a galera Com naura Tentou desenrolar com as meninas Mas geral tava sem dinheiro Não deu pra rolar Aí pô, os caras Falei pros caras Vamos dormir Amanhã a gente tem outro show Isso aí, isso aí Que essas palavras Tô contato com as meninas aqui As meninas não dá pra vir hoje Mas amanhã a gente tá Vou ficar à vontade Agoniado, eu Agoniado, já Aí os caras agoniados Pá, eu falei Qual é, mano Vou deixar pra amanhã Os caras, não, pá Aí tamo parado lá Tamo no ponto de ônibus Tamo no ponto de ônibus Pô, o senhor de colado do hotel Colado do hotel Aí tá vindo, pô A mulher como Catando latinha Catando lixo assim Mexendo nos bagulhos do lixo Aí, pô Tá o Diogo em casa Olha ali, maneirinha, mole O que é esse? Olha, foi porra, velho Eu falei, porra, com a Edil Não é possível Olha, eu falei assim Porra, caralho, velho Calma aí, calma aí Sem preconceito, irmão É, todo mundo deve ser feliz Todo mundo deve ser feliz Lá, pô, tá limpo, parceiro Olha, eu falei assim Pô, cai Não, porra, mas nem Mas com a Edil Porra, vou dormir Com a Edil Fica aí, pai Ficou ele um outro parceiro lá Eu, Google Ficou ele um outro parceiro lá